Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E o tão esperado jogo de corrida, tão conhecido pelos jogadores há muitos anos, chegou pra gente nesse dia 3 de novembro, cara. É o Need for Speed, simplesmente Need for Speed, não tem mais nenhum nome além de Need for Speed, que segundo eles é uma comemoração a tantos anos de sucesso, entre aspas, de uma franquia, cara. Entre aspas, porque ele tem passado por alguns perrengues nessa sua franquia, que vários jogos não foram tão bem vistos pelos jogadores. E agora eles estão querendo reviver os tempos de ouro do Need for Speed, copiando, não, tendo várias ideias relacionadas ao Need for Speed Underground, onde você tinha o foco na personalização dos carros, e nas corridas mais divertidas com esses carros totalmente tonados do seu jeito, cara. Então, isso volta com muita força, com personalização do carro pra fora da lata e por dentro da lata também, onde você vai poder mexer tanto na parte de ignição, parte de pneus, motor, toda essa parte mais elétrica e mecânica do carro, mas também vai poder mexer muito na parte do visual, que é a parte que a gente passa mais tempo mexendo ali mesmo, cara. Eu, quando vou jogar jogo de personalização de visual, fico mais tempo nessa parte do jogo do que correndo ou jogando qualquer outra parte do jogo. Mas é a parte mais divertida, que a gente se sente tunando o nosso próprio carro. E nesse jogo você vai ter tantas corridas pra você fazer, tantos vários tipos de eventos separados, como coletar itens, coletar alguns colecionáveis dentro do jogo, e também a parte online, o jogo vai ficar inteiramente online, cara. Você vai poder jogar esse jogo quando estiver conectado na internet, pra você ter várias interações online com outros jogadores, e eventos que vão acontecendo ao mesmo tempo, e também pelos DLCs gratuitos, que eles já prometeram vários DLCs gratuitos, sem previsão pra nenhum DLC pago, segundo eles. Então você vai ter uma gama enorme de carros pra você poder escolher, podendo ter apenas 5 na sua garagem. Então se você quiser ter mais carros, se você não tem essa possibilidade, você tem que ficar alternando entre os seus 5, porque eles dizem que você tem que ter um carinho pelo seu carro. Você vai ter aqueles 5, você é seus 5 preferidos, e você vai cuidar deles como se fosse seu filho, deixando cada vez eles mais potentes e mais fortes pra essas corridas. Então Need for Speed, pra você que é viciado em coisa de carro, tá cada vez mais legal, cara. E eles prometem seu jogo que vai levar essa franquia pra cima, como seus tempos dourados. Esse é o mês de você comprar do seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Game over.